Eu sei A intriga que se acaba uma paixão Você já fez a mala, pôs na porta E se agora não tem volta Nosso amor se me acaba Te juro não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas te peço amor, não vá Brigue comigo, mas não vá amor Eu correria sem você aqui Não muda triste sem o seu calor Brigue comigo, mas não vá amor Brigue comigo, mas não vá amor Eu não conseguia te esquecer Sem teu carinho eu sei que vou chorar Brigue comigo, mas não vá Momentos que vivemos tão felizes Fala em todos os deslizes que a gente cometeu Por isso é que eu te peço Não me deixe Mesmo que você se queixe Diga que me compreendeu Quem ama de verdade tem ciúme E não ao que me acostume Ser feliz sem te amar Escute por favor o que eu te digo Pode até brigar comigo Mas te peço amor, não vá Brigue comigo, mas não vá amor Eu morreria sem você aqui Meu mundo é triste sem o seu calor Brigue comigo, mas não vá amor 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 Eu morreria sem você aqui Meu mundo é triste sem o seu calor Brigue comigo, mas não vá amor Brigue comigo, mas não vá amor Eu morreria sem você aqui 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 Eu morreria sem você Eu morreria sem você Eu morreria sem você Obrigado.